Nós temos a estrutura central que está aqui, cuja sede é aqui na cidade da praia, mas a Proteção Civil tem cinco comandos regionais. Temos um comando regional que dá vazão às ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, cuja sede é na ilha de São Vicente, comando que neste momento está sem o respectivo comandante. Temos um outro comando que dá vazão às ilhas do Sal e da Boa Vista, cuja sede é na ilha do Sal. Temos um terceiro comando que é responsável por Santiago Sul e Maio, que sede aqui em Santiago. Temos um quarto comando que é composto pelos municípios de Santiago Norte e um quinto comando que dá vazão às ilhas da Brava e do Fogo, cuja sede na ilha do Fogo. Cinco comandos regionais que funcionam como uma estrutura descentralizada do próprio Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Quando temos ocorrências a nível regional que, de certa forma, ultrapassam a capacidade do município, temos essas estruturas de comandos regionais para executar aquilo que é a responsabilidade, também a execução das operações nessas regiões. Diria que, neste momento, se formos ver a nível de equipamentos, a nível de estruturas, diria que ainda temos um caminho a procurar. Tem-se conseguido alguns ganhos, temos a noção de que algumas coisas vão acontecendo, mas ainda é preciso algum investimento para que, de facto, tenhamos um sistema com uma outra capacidade de reação àquilo que são os eventos extremos que podem acontecer no país. Nós somos ilhas e a nossa condição arquipelágica não favorece muitas vezes aquilo que é a mobilização e o suporte que poderá existir entre os vários municípios, porque a nossa condição arquipelágica limita-nos a este ponto. Nós, só para reforçar, diria que nós, nesta fase, temos feito um diagnóstico de todo o sistema de preparação e resposta à emergência. Nós, neste momento, temos a noção exata do que é que precisamos para estarmos ao nível dos países com outra capacidade de intervenção. É um levantamento que foi feito com o suporte do Banco Mundial. Tivemos uma consultoria internacional e isto possibilitou-nos olhar para dentro e ver que há passos que temos que dar paulatinamente, não só a nível da estrutura, principalmente a nível de recursos humanos, capacitação e também quadros técnicos especializados. Estamos a falar de uma área, se formos ver o ensino universitário no país, não vamos encontrar, se calhar, muitas ofertas formativas nessa área temática. E há esse desafio, muitas vezes, de termos quadros técnicos especializados para o trabalho que nós temos que fazer, principalmente naquilo que é avaliação de risco, levantamentos que temos que fazer no terreno. Mas há um trabalho, diria, há um trabalho que tem sido feito, sem pôr a caroça à frente dos bois, porque muitas vezes corremos o risco de estar a querer muito e não criar as bases para que, de facto, aquilo que estamos a solicitar seja sustentável. E, nesse aspecto, digo que está a ser feito um planeamento, não no ritmo que gostaríamos que fosse, mas no ritmo que já sabemos que no futuro teremos um sistema com outra capacidade de resposta. Olha, desafios enormes. Nós, apesar de alguns ganhos, ainda temos desafios a nível de recursos humanos. Ainda crescemos de quadros técnicos. Nós, este ano, a nível do orçamento do Estado, conseguimos mobilizar recursos para o recrutamento de mais três técnicos, mas não é suficiente. Teremos que recrutar mais gente para o serviço, para o sistema. Diria que desafios também a nível de adaptação da própria legislação. Há um pacote legislativo que, neste momento, está a ser revisto por parte do Ministério, desde a orgânica, do estatuto do serviço, desde o estatuto dos bombeiros, ou seja, há um pacote legislativo que está a ser revisto para que o sistema, principalmente para que o Serviço Nacional de Produção Civil seja mais interventivo. Nós, nesse momento, apesar de sermos ouvido em muitos projetos, mas o nosso parecer não é vinculativo, não tem o poder vinculativo. Isto também, de certa forma, limita, porque há zonas que nós sabemos que são zonas de risco, porque há uma cartografia de perigosidade que nos diz que esta zona, ou outra zona, é suscetível a deslizamento de terra, mas nos pareceres que nós damos ainda não é vinculativo. Isto terá que ser por força da lei, teremos que ter essa força na lei para podermos atuar de forma mais eficiente e mais eficaz possível. A legislação é outra, e mesmo a nível de estrutura, estrutura física, estou a falar de edifícios, estamos aqui, junto do Ministério, na mobilização de recursos para montarmos aqui o nosso Centro Nacional de Operações de Socorro, porque é importante. E, paralelamente a isso, poderia dizer que há vontade, há vontade por parte do Ministério, e já estamos praticamente na fase final de mobilização desses recursos. E isto mais a nível do Serviço Nacional, mas é claro que nós sabemos seria um pouco utópico estarmos aqui e achar que só com essas medidas a nível central iríamos ter um Serviço Nacional com outra capacidade de intervenção. Há uma parte neste xadrez que é importantíssimo, que são os Serviços Municipais de Proteção Civil, e diria que a sedimentação dos Serviços Municipais de Proteção Civil, não estou a falar só do Corpo de Bombeiros, mas do Serviço Municipal com capacidade técnica para fazer as avaliações do risco a nível do município, para atualizar os planos de emergência e esses planos refletirem, de facto, aquilo que são os riscos do município, seria utópico estarmos a focar só no Serviço Nacional, mas há necessidade de, a nível municipal, os Serviços Municipais ganharem uma outra dimensão. Neste momento, aqui na Câmara da Praia há um Serviço Municipal, não com todas as valências técnicas, mas há um Serviço Municipal, mas a nível dos outros municípios ainda essa realidade não se vê. E quando assim é, fica difícil, de facto, ter um GC, esse sistema de troca de informações, de melhoria de todo o sistema. e para a visão das